Oi gente, hoje eu vou levar vocês para conhecer a Manoel Island, que é um ponto não tão conhecido dos turistas aqui em Malta, é mais de quem mora aqui mesmo. Vamos lá conhecer? Então gente, aqui a gente está na entrada da marina para a Manoel Island. Aqui tem essa ponte, ali como vocês podem ver, desse lado aqui é Slima, do lado de lá é Zira e vocês podem parar, o ônibus para bem aqui pertinho, o ponto inclusive chama Zira também. Tchau, tchau. Então, logo aqui na entrada para a Manoel Island, vocês vão ver uma coisa que só tem em Malta, é a Duck Village, é um espacinho que eles criaram para cuidar dos patinhos que ficam aqui no mar. Então saindo ali da Duck Village, dá uns 5 minutinhos de caminhada e a gente já está aqui. e já está aí na entrada para a Manoel Island. Chegando aqui na entrada da Manoel Island, existem dois caminhos que você pode pegar, não importa qual, todos vão andar no mesmo lugar. Uma vista incrível para a Valeta e também lá no Forte. Esse Forte abre para alguns eventos durante o verão. Atualmente não está aberto por causa do coronavírus, mas vale o passeio com certeza, porque tem uma vista incrível e vocês podem nadar também tranquilamente lá. Tchau, tchau. 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 Era 1592 quando a Ilha Manuel foi usada pela primeira vez. Para a construção de um hospital de isolamento em resposta a um surto de peste e cólera. Atualmente, existe um projeto estimado em 100 milhões de euros para a construção de um condomínio de alto luxo por aqui. Bom, depois de uns 10 minutinhos de caminhada, a gente está quase chegando lá no Forte. Mas antes, se liga na vista que dá aqui. Tchau. 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 Bom, depois de uns 10, 15 minutinhos de caminhada, a gente chegou aqui no Forte. De um lado vocês podem nadar, tem várias pedras que dá para ficar. E aqui o Forte, que vira e mexe e abre para visitação. E se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal e me acompanhe também nas redes sociais. Tami Got You. O Forte Manoel leva esse nome, pois foi construído pelo grau-mestre português Antônio Manoel de Vilhena e teve vários usos ao longo dos anos. No auge, o Forte era considerado completamente impenetrável e abrigava cerca de 500 homens, o que é bastante impressionante, considerando que a ilha tem apenas 300 mil metros quadrados. Tchau. 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 Tchau.